Ai, me aceita, ai meu Deus do céu, cara Que jogo forçado, mano, que lacração dos infernos, velho A guria querendo conquistar a outra E cadê a vingança do Joel? Cadê a vingança do Joel? Ela não vai se vingar? Ela parou pra enfiar o violão na chota da outra? Meu Deus do céu, cara, não tem hino Ah, cara, sério, eu tô... Eu tô...